Wellington júnior acessibilidade apresenta mais um tutorial e aí galera que assiste meu canal tudo bom com vocês espero que sim este é o canal Wellington júnior acessibilidade trazendo para você mais um vídeo acessível hoje uma dica para você que quer editar vídeos com total acessibilidade usando o pc vou estar demonstrando como editar um vídeo usando o windows movie maker beleza bom sem enrolação vamos para o vídeo se inscreva no canal deixa o like comente compartilhe o vídeo rapidinho os nossos canais parceiros para o espaço da pk e programa canal lucas oliveira acessibilidade brasil canal ws comunicações canal os loucos do bc canal de janeu moro top do pará meu parceiro de ele mora tamo junto canal larissa magalhães também junto com a gente valeu bora lá então eu vou abrir a área de trabalho windows movie maker não cria um atalho eu tive que ir lá na pasta dele pegar o executado e criar um atalho tá eu não vou demonstrar que não ficar muito bom movimentar 24 de em cima do atalho doenta quando vocês forem executar o e-mail pela primeira vez execut como administrador tá e vamos aprender então a mexer um pouquinho aí na edição de vídeo como cortar o começo como cortar o final e como cortar um trecho do meio beleza ele falou essa mensagem meu filme movie maker aqui pessoal eu faço assim o tecro tab clique aqui para procurar vídeos e fotos botão clique aqui para procurar vídeos e fotos botão eu falei a boca de botão eu vou dar em conta vou dar enter e ele vai abrir aquela caixinha é do windows aquela caixa aquela árvore do mundo para você procurar o seu vídeo bom o adicione vídeos e fotos diálogo nome nome caixa de combinação recorrido edição alt mais ele beleza adicione vídeos e fotos tá nome aqui pessoal eu não vou dar muito detalhe porque acho que a maioria já sabe como é que procura coisas pelo windows então eu só vou é procurar aqui o meu vídeo vou dar chip de tab até ele falar árvore árvore nível 2 disco local se beleza vou procurar meu vídeo você pode procurar o vídeo de vocês aí é o meu vídeo ele está numa pasta aqui vou procurar aqui ó vídeo para edição vou teclar e entra aqui ó aqui ó vídeo 2000 e vídeo para edição vídeo para edição vou teclar enter tá meu filme o vimba quer janela janela linha do tempo lista vídeo para um vídeo pequeno tá então vou vou teclar tab se eu teclar tab ele falar se eu teclar tab ele falar cancelar é botão é porque ele está carregando vou teclar tab alterar botão beleza vou dar chip de tab linha do tempo pronto estão na minha linha do tempo vou teclar enter para vocês assistirem o vídeo barcado interromper gravação olá pessoal este é um teste para a gente aprender a editar vídeos com o windows movie maker espero que dê certo essa parte será cortada grande abraço muito bem vocês assistiram então o vídeo teclas aqui vamos usar bastante a barra de espaço a tecla enter ela é ela é o play tá do vídeo apertar entre barcado começa a tocar o vídeo se eu apertar barra de espaço ele pausa o vídeo e retoma então essa é a diferença por exemplo passam tá todo o vídeo vou dar esse ó barcado interromper gravação olá o enter ele volta do começo do vídeo aí ele toca do começo a barra de espaço pausa e toca pessoal tá bom bom eu vou voltar então vamos lá seta para a direita para a esquerda o caminho para as partes do vídeo aqui só tem só uma parte bom vamos começar então entendendo uma coisa como é que tira é vocês viram que no começo do vídeo tem um ponto tem um espaço né ó barcado interromper gravação que é a parte que o leitor de tela só né é marcado interromper gravação vamos supor que eu quero tirar essa parte do vídeo então eu vou deixar tocar o vídeo quando eu chegar na parte que o leitor para de falar eu dou barra de espaço para pausar o vídeo ali naquele ponto ou seja o que está naquele ponto onde o meu cursor está parado para trás vai ser cortado tá então eu vou teclar enter e a hora que eu achar que eu devo parar para marcar o início do vídeo eu dou barra de espaço ele pausa ali o cursor vamos ver barcado interromper gravação passou um pouquinho vou de novo enter barcado interromper gravação passou mais um cadinho vou de novo barcado interromper gravação pronto parei no ponto certinho agora o que eu vou fazer vou teclar aplicações ou shift f10 menu menu vou dar seta para baixo recortar até definir ponto inicial ou eu posso simplesmente dar a letra d ó definir ponto inicial de definir ponto inicial ou seja o que está daqui do cursor para trás vai ser cortado enter meu filme movi pronto a partir daí é foi cortado o início do vídeo agora eu tenho o que estava para trás do cursor foi cortado aquela parte do marcado para a gravação não tem mais vou dar enter e ele começa já direto olá pessoal este é um teste né este é um tá olá pessoal este é um teste então já começou o vídeo ó olá pessoal este é um teste tá então conclusão você viu como apagar o início do vídeo agora eu quero apagar o ponto final vou tocar o vídeo e a hora que eu achar que eu devo parar o vídeo eu é paro com barra de espaço e marco o ponto final uma coisa interessante é o controle deslizante como é que eu acesso tecla shift tab ó uma duas três quatro controle deslizante de limpeza deslizante dois ponto noventa e três limpo controle deslizante se eu caminhar com seda para a direita três ponto oitenta e quatro ponto oitenta e cinco ponto oitenta e seis ponto e três e a cada vez que eu mexo na seta o vídeo também avança aqui tá pausado então eu vou pegar o final aqui ó vou até o final segurei a seta dezessete ponto quarenta dezessete ponto quarenta eu vou até a linha do tempo com o tab quadro anterior reproduzir linha do tempo list vou dar barra de espaço olá pessoal este é um teste eu vou deixar tocar até o final pra você eu vou eu vou aqui voltar no controle quadro anterior visualizar três seis ponto doze ponto quinze ponto zero sete quinze ponto dezessete ponto quadro eu vou até aqui tá linha do tempo vou dar barra de espaço olá pessoal este é um teste pra gente pra gente aprender a editar vídeos com windows movie maker pausar botão pausar pressionado pausar eu posso ir andando visualizar control e deslizar 9 ponto 10 ponto 11 ponto de quadro próximo linha do tempo essa parte será cortada grande abraço grande abraço quando ele falou grande abraço eu parei com barra de espaço tá então eu vou agora definir o meu ponto final eu quero que ele termine aqui então tecla aplicações desço até definir ponto final definir ponto inicial de inicial definir ponto final de ponto final do enter pronto o que está do cursor pra frente foi cortado tá então é isso olha só vou dar um pouquinho vou dar um click pra vocês ouvirem grande abraço ó grande abraço acabou o vídeo tá então conclusão você viu aqui como marcar o ponto inicial e o ponto final ah Wellington agora eu quero saber como é que corta no meio do vídeo pois então vou apertar enter ele começa a reproduzir o vídeo chega numa parte que eu quero parar eu tenho que fazer duas marcações uma marcação A e uma marcação B então assim Wellington marcação A e marcação B eu tenho que fazer uma divisão eu quero eu quero eu tenho que marcar o trechão da onde que eu quero que ele corte até onde que ele vai ser cortado entendeu então eu vou tecla enter para reproduzir o vídeo do começo e a hora que eu achar que devo parar é eu aperto barra de espaço vamos lá olá pessoal este é um teste pra gente aprender a editar vídeos com o Windows Movie Maker beleza parei aqui agora eu vou teclar aplicações menu vou descer com seta ou com a letra D até dividir definir ponto definir ponto dividir D estou dando letra D vou dar enter meu filme movim pronto e agora se vocês repararem eu tenho duas partes seta para a esquerda e para a direita eu caminho entre as partes seta para a esquerda vídeo para edição ó vídeo para edição esta aqui é a primeira parte vou dar barra de espaço olá pessoal seta para a direita vídeo para edição essa é a segunda parte seta para a direita não tem mais nada essa é a segunda parte ó espero que dê certo tá espero que dê certo conclusão eu tenho duas partes ah Wellington eu fiz uma besteira eu quero desfazer tem como? tem aperto CTRL Z vídeo e aí ele voltou a ser um único vídeo ó olá pessoal este é um teste para a gente tá então vou marcar onde que eu quero dividir aprender a editar vídeos com Windows Movie Maker espero que dê certo marquei e o ponto onde eu quero que ele divide então tecla aplicações menu dividir definir dividir de meu filme beleza esse é meu ponto A então agora eu vou marcar a outra parte essa parte será cortada vídeo para edição essa parte será cortada pronto então até aqui que eu quero dividir eu quero tirar essa parte essa parte será cortada eu quero que ele tire então vou com o texto menu de novo com aplicações menu e vou até dividir definir dividir de meu filme agora se eu olhar na minha linha do tempo eu vou dar tudo certo para a esquerda pronto parou de falar agora se eu ver eu tenho três partes eu tenho a parte 1 vídeo para edição a parte do meio que é onde eu marquei que ele vai ser apagada vídeo para edição e a outra parte que é a continuação do vídeo então ah Wellington eu estou em dúvida eu quero saber qual que é a parte que eu vou cortar então simplesmente eu estou na primeira parte do barra de espaço olá pessoal beleza então essa não é a parte que eu quero cortar vou seta para a direita vídeo para do barra de espaço essa parte será cortada beleza essa parte que eu quero cortar então o que eu faço em cima dela simplesmente dou delete vídeo para edição pronto e agora ele cortou essa parte vamos ouvir o vídeo do começo e ver como está ficando a coisa vamos lá olá pessoal este é um teste para a gente aprender a editar vídeos com o windows movie maker espero que dê certo grande abraço vídeo para edição ficou um espaço em branco ali eu vou apagar esse espaço em branco tá então olá pessoal vídeo 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 aqui então nesse menu dividir grande abraço um espaço menu dividir então eu marquei um ponto dividir marquei outro ponto dividir grande abraço então agora eu tenho três partes de novo eu tenho quatro aliás então essa é a primeira olá não quero a segunda deixo aqui a primeira olá tem a segunda tenho a terceira vídeo para edição e tenho a quarta grande abraço então eu vou deletar a terceira vídeo para edição e vou deletar a segunda são os espaços em branco agora vou dar enter e vamos ver como é que está ficando olá pessoal este é um teste para a gente aprender a editar vídeos com o windows movie maker espero que dê certo grande abraço ok então vocês viram como é que edita tá agora eu vou ensinar como é que salva o vídeo tá bom para salvar tecla alt parei com o control vou dar seta para a esquerda uma vez menu do aplicativo vou descer até salvar filme ó galera tem aqui ó salvar projeto não é salvar projeto é salvar filme publicar salvar filme sub-menual gf vou descer com seta para baixo até configurações recentes que eu gosto de colocar para o youtube configurações recentes grupo youtube marcado também mas tem outros tem outros outros formatos aqui eu vou deixar no youtube então vou dar enter ele vai abrir uma caixa pedindo o nome salvar filme diálogo nome caixa de combinação recorrido edição alt mais n meu filme selecionado e ele dá como sugestão meu filme eu vou colocar como vídeo para edição dois porque já tem um né então ah não dois beleza olha aonde que ele vai ele tem vídeo para edição olha só vídeo para edição vou dar é olha aonde que ele vai salvar vou mostrar vou dar tab tipo barra de ferramenta tipo caixa de combinação arquivo de vídeo mp4 mp4 tá barra de ferramenta salvar botão cancelar barra de ferramenta endereço sear de tipo salvarem vamos ver aqui tipo ó salvar botão cancelar barra de ferramenta endereço imagens barra de ferramentas todos os locais botão de divisão pesquisar janela ele vai salvar em imagens tá galera então lá nas minhas fotos ou imagens né para quem usa o windows as minhas fotos vai estar lá o seu vídeo então vamos lá eu vou salvar nome caixa de combinação reconhecido tipo barra de salvar botão alt mais e vou dar enter meu filme janela janela bom ele tocou um som indicando que o vídeo já foi salvo aí tem as opções ó abrir pasta botão comercial abrir reproduzir botão comercial reproduzir eu vou clicar aqui em reproduzir ele vai reproduzir com o windows media player que é o meu player de vídeo do meu pc tá meu filme bom vamos ver se ele vai reproduzir aqui pra vocês o vídeo que acabamos de editar olá pessoal este é um teste pra gente aprender a editar vídeos com o windows movie maker espero que dê certo grande abraço ok então vocês meu filme movie maker é viram que funcionou então aqui eu dou em alt f4 meu filme movie e voltei pro movie maker aqui eu posso dar alt f4 o movie maker diálogo desejo não não no botão alt mais n eu faço pressionado beleza e voltei aqui para a tela do meu gravador ok é assim é assim é assim que eu edito os meus vídeos para colocar no youtube entendeu com total acessibilidade quero deixar aqui os créditos ao professor walter june do canal projeto joão nove vai lá e se inscreve no canal também dele lá o canal projeto joão nove valter june que me ajudou aí nas primeiras edições dando dicas olha ele faz assim faz assim e aí eu lembro que até hoje eu lembro que quando eu comecei a editar vídeos com vídeos mesmo antes eu mexia com áudio então quando eu comecei a editar vídeos vídeos mesmo eu falei caramba não é que estou fazendo certo será que é definir ponto inicial é definir ponto final é dividir será que é isso mesmo falei professor eu tô fazendo assim assim e assim ele falou não você tá correto cara é desse jeito mesmo então é volta june brigada e pelo incentivo brigada e pelo apoio e tamo junto entendeu é nós e é isso aí galera fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do youtube que diz assim os permitir valeu gente até a próxima Wellington júnior acessibilidade apresentou mais um tutorial